Olá, prezado aluno da faculdade NAP, meu nome é Natasha e hoje vou lhe mostrar como acessar a nossa plataforma. Já estou aqui na minha página inicial do meu navegador e agora vamos então ali na barra para digitar o site, que é ead.inap.com.br. Aperto no Enter e a página inicial irá carregar. Aqui então nós vamos colocar a nossa identificação, que é o RG. Aqui temos um aluno fictício e a senha, que é do 1 ao 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caso você prefira, pode também colocar o seu e-mail, também serve como identificação. E agora nós clicamos em acessar. Entramos então aqui na nossa plataforma. Aqui vai aparecer o nome do aluno e aqui em meus cursos estarão todos os cursos contratados pelo aluno. Vamos então clicar em Naturopatia. Então aqui estamos dentro do curso de Naturopatia. As disciplinas estão todas aqui, as disciplinas que estão ocorrendo neste momento. Mas, claro, quando você acessar, não necessariamente estarão aparecendo essas disciplinas. Vamos então acessar uma aula gravada. Aqui está a gravação do dia 1º de dezembro. Clicamos em cima e agora clicamos em Apresentação. Aqui está a aula gravada, onde aparece o professor aqui no canto esquerdo e ao centro os slides irão aparecendo. Aqui embaixo nós temos as miniaturas dos slides, onde o aluno pode escolher, caso ele queira passar para frente. Então aqui podemos dar um play. A Tereza, Renan, Osni, deixa eu ver quem mais aqui, Luciana, Raquel, Manuel. E a aula irá rodar então. Aqui o aluno pode expandir a tela ou então trocar os slides pela imagem do professor. E aqui no cantinho ele pode aumentar a velocidade ou diminuir. Muito obrigada então pessoal e até a próxima.